O Programa Municipal de Defesa do Consumidor, o PROCON, divulgou nesta quinta-feira uma pesquisa sobre o preço dos combustíveis dos postos aqui em Três Lagoas. O levantamento foi realizado nesta quarta-feira em 25 estabelecimentos do município. Segundo o diretor do PROCON, a pesquisa visa saber o porquê do aumento no preço dos combustíveis, mesmo com a assinatura da medida provisória que amplia a desoneração de impostos sobre os combustíveis, alguns postos em Três Lagoas reajustaram o valor da gasolina e do álcool. Da semana passada para esta, o preço do litro da gasolina e também do álcool apresentou alteração em Três Lagoas e é por isso que o PROCON busca informações para saber o porquê desse reajuste. Em média, o litro da gasolina em Três Lagoas está custando R$ 4,99 e do álcool pode ser encontrado de R$ 3,99 a R$ 4,09. Agora em janeiro, sem ter aumento do preço de combustível na distribuidora. Então, o que nós fizemos? Eu antecipei essa pesquisa de combustível para saber o preço dos postos. E os valores realmente teve um aumento em torno de R$ 0,20 por litro de gasolina. E o que nós estamos fazendo? Nós vamos pedir para os postos a justificativa desse aumento. Então, a gente tem 48 horas para trazer as notas, enviar as notas fiscais e a justificativa desse aumento. Estamos aguardando, eu espero que tenha justificativa, porque a população está cobrando, o Ministério Público com certeza vai me cobrar. Então, nós estamos aguardando essa justificativa para poder passar para a população. Segundo o diretor do PROCON, Nuna Viana, o Ministério Público sempre cobra do Programa Municipal de Defesa do Consumidor explicações, o porquê de aumentos sem justificativas. O MP está sempre acompanhando, porque lá também tem denúncias. Então, tem o promotor responsável pela área. Então, a denúncia faz no Ministério Público, ele encaminha para o PROCON. É um ofício para o PROCON para a gente dar a resposta. Nós, normalmente, quando chega o ofício do MP, nós já estamos em andamento dessa matéria. Agora, o preço do combustível, eles não têm tabela, não existe tabela. Quer dizer, eles têm uma margem de lucro em torno de 20% para não ser preço abusivo. Se tivesse combustível e gasolina a 6, 6 e pouco, podia estar como abusivo. Então, eles têm que justificar. Teve aumento de alguma coisa a mais no posto, o que subiu, aumentou o fluxo. Eles vão ter que justificar o motivo desse aumento. Com essa justificativa, nós vamos estar calçados para autuar ou manter o sistema funcionando e sempre observando, porque nós estamos sempre de olho. Porque aqui nós temos, toda hora, todo minuto, tem denúncia. A denúncia anônima, a maioria de denúncia anônima, que vem por e-mail, vem por telefone. E nós temos que atender, porque nós temos que dar resposta para o consumidor. Então, nós temos que fazer. Então, a gente faz, por isso que nós antecipamos essa pesquisa, pelas denúncias. E já tem posto já ligando, porque que está cobrando. Eu falei, porque tem denúncia. E o PROCON tem que estar atento, porque o guerreiro sempre falou, vocês atendem o consumidor. O que precisar do consumidor, vocês estão aí para atender o consumidor. Quer dizer, então, não podemos prejudicar o nosso consumidor de Três Lagoas. Em Três Lagoas, a gasolina comum pode ser encontrada atualmente desde R$ 4,99 a R$ 5,49, entre os postos com menor e maior preço. O valor do litro do etanol varia entre R$ 3,99 até R$ 4,43. Para os veículos a diesel, a pesquisa aponta uma diferença entre R$ 6,48 a R$ 6,99 por litro, entre os postos mais baratos e mais caros. Em relação ao álcool, o diretor ressalta que já não compensa abastecer com esse combustível neste preço. O álcool não está compensando. Se você fazer o cálculo de 70%, não compensa. Porque ele está bem acima, hoje compensa a gasolina. O PROCON também vai analisar o preço do combustível nos postos do Estado de São Paulo, que faz divisa com Três Lagoas para fazer a comparação. Inclusive, eu estou vendo no posto do Estado de São Paulo, para ver se houve esse reajuste da virada do ano para cá. Porque eu quero saber se na região está. Mas pelo jeito está no Brasil inteiro, né? Porque até o Conselho, o Cádiz, também está cobrando. Então, isso está geral, essa virada de ano teve esse aumento geral.